Hum, hoje é dia de alma gêmea. Vamos matar a saudade de um dos maiores sucessos das 18 horas da TV Globo. Uma novela que envolvia o espiritismo, falava de romantismo e claro, quase 20 anos depois, deixou muita saudade. Quem também deixou saudade foram 11 atores e atrizes que participaram desse grande sucesso e que infelizmente faleceram. Vamos curtir? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social Alma Gêmea começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, quem viveu a época de alma gêmea, 2005, esse grande sucesso de Valsir Carrasco e da TV Globo chegava ao ar e conquistou o coração de muita gente. Um elenco fantástico. Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Cristina, ganhou vida por Flávia Alessandra, Drica Moraes, Ana Lúcia Torres, Sidney Sampaio, Rita Guedes, Elizabeth Savala e muita gente legal. Mas teve uma cena, a morte da Cristina, que marcou essa história e muita gente não esquece até hoje. Olha aí, a Cristina indo para o inferno. Bom, tudo após a morte pode acontecer, inclusive um amor sobreviver. Então, vamos recordar os atores que já faleceram. Vamos começar essa homenagem pelo Anquito, que viveu o falecido, personagem muito legal dessa história. O Anquito faleceu em março de 2009, aos 85 anos. Carga pesada, de 2006, com Antônio Fagundes e Sênio Garcia, foi seu último trabalho na TV brasileira. Ele também fez sobre Nova Direção, Engraçadinha e muitos trabalhos na TV, no teatro, no cinema, principalmente na década de 70 e também, claro, 80. Grande ator. Teve também o Carvalhinho, que era humorista, ator, comediante, fazia muita coisa legal e, em Alma Gêmea, ele deu vida a um padre. O Anquito faleceu em março de 2007, aos 79 anos, com problemas cardiorrespiratórios. Da Cor do Pecado, novela com Thaís Araújo, em 2004, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele também fez Torre de Papel, Acosto e era considerado um dos maiores comediantes brasileiros na década de 60, também 80, 70 e muita gente lembra com saudade. Castro Gonzaga era ator e dublador. Fez várias vozes e personagens de filmes famosos aqui no Brasil. Ele faleceu em outubro de 2007, aos 89 anos de causas naturais. O Profeta, novela de 2006, com Tiago Fragoso, Paulo Oliveira, Dalton Vig, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele também fez Cobras e Lagartos, fez Bang Bang, fez O Salvador da Pátria e muita novela legal. Duzi Nakarati deu vida a uma feiticeira, contratada pela Cristina e sua mãe, para tentar acabar com o amor de Eduardo Moscoves. Negócio da China, novela de 2008, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Diarista faleceu em 2009, aos 76 anos, com problemas cardíacos e marcou o teatro brasileiro. Era considerada uma das grandes estrelas, melhores atrizes do Brasil em um palco. Tem mais, tem Hilda Rebelo, que deu vida a Filó, a mulher que cuidava das flores na cidade onde vivia a Cristina e vivia toda essa turma de alma gêmea. Hilda era mãe do diretor Jorge Fernando, faleceu aos 95 anos, em dezembro de 2019, com problemas respiratórios. Haja Coração, de 2016, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Alto Astral, Divertix, Que Rei Sou Eu, sempre que o filho estava, ela estava lá, junta, marcando presença. Teve também o Jorge Scherkes, que deu vida a um médico, fez uma participação especial como um ginecologista. Ele fez seu último trabalho na TV brasileira em 2008, no Zorra Total. Também fez Torre de Babel, Por Amor, Vamp, o Bem Amado. Era um ator super conhecido, valorizado na década de 70 e 80. Faleceu em 2011, aos 82 anos de causas naturais. Quem anda velha guarda, sabe que o Jorge Scherkes fez muito sucesso na TV brasileira. Teve também o nosso querido Luiz Gustavo, Vavado Sai de Baixo, o Jucapirama de O Salvador da Pátria, que nessa história deu vida ao Romeu. Seu último trabalho desse queridíssimo ator foi em 2018, em Malhação. Eita mundo bom, joia rara, muitos sucessos. Ele que é sueco, mas um brasileiro de coração, faleceu aos 87 anos, em 2021, vítima de um câncer. Mas vai ficar no nosso coração por muito tempo. Teve também o diretor e ator Jorge Fernando, que fez sua participação especial como de costume, dando vida a um Papai Noel. O Verão 90 foi seu último trabalho, ao lado de Cláudia Raia, na TV brasileira, em 2019. Eita mundo bom, haja coração, vamp, que rei sou eu, foram muitos. Muitos os trabalhos desse ator e diretor que faleceu aos 64 anos para ficar na história da TV brasileira, em 2019. Quanta saudade desse cara de sorriso maravilhoso. Lady Francisco foi aquela mulher que conquistou o Brasil, ó, durante muito tempo. Ela deu vida generosa em Alma Gêmea. A atriz faleceu em maio de 2019. Aos 84 anos, ela sofreu um acidente e dias depois acabou falecendo no hospital. Malhação, em 2018, foi seu último trabalho para a TV. Totalmente Demais, Geração Brasil, Barriga de Aluguel, Explode Coração. Tem muita história para a gente falar da Lady Francisco. Nissete Bruno foi uma das maiores atrizes da história desse país chamado Brasil. Ela deu vida a Ofélia, Ofélia Santini, em Alma Gêmea. Eram os seis, 2020, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas como esquecer ela em Lófão da Terra, Malhação, Salve Jorge, muita novela, muita peça no teatro. Faleceu vítima da Covid-19 em 2020, aos 87 anos. Morreu aqui na Terra, mas entrou para a eternidade deixando saudade. Humberto Magnani é o último dessa lista de hoje. Ele deu vida a Ueliás, em Alma Gêmea. Velho Chico foi sua última novela. Ele, infelizmente, sofreu um AVC durante as gravações em 2016. E acabou não completando, subindo para o andar de cima. Balacobaco, da TV Record, Chamas da Vida, Felicidade, com Maite Proença, nos anos 90. Foram algumas de suas novelas, muitas. Faleceu em 2016, aos 75 anos, para ficar na saudade. E aí, gostou do vídeo? Quero ouvir a trilha sonora, somente as músicas desse vídeo aqui no Ploco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba Ploco Social. Mande a sua mensagem. Um beijão. Tchau, tchau.